Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu tô aqui pra mostrar os meus finalizadores que eu estou usando no momento Mas antes, vamos para um recado Gente, eu vou fazer um vídeo especialmente respondendo as perguntas de vocês Então, se você quer que eu responda a sua pergunta, você coloca a sua pergunta aqui nos comentários deste vídeo Então gente, mais uma coisinha, eu estou usando esse rímel que é o Big & Define da Avon O Big & Define da Avon Eu gostei bastante dele, mas eu usei só ele nos olhos, nos cílios Se eu usasse outro, eu acho que daria um resultado bem melhor Esse aqui é o aplicador Ele tem um formato triangular, acho que não vai dar pra vocês verem Mas ele cumpre o que promete e eu gostei bastante Então, vamos para o vídeo Vamos começar com esse daqui que é o casulão Gente, deixa eu ver aqui Eu não tô usando ele sozinho no meu cabelo pra especificamente, não, exatamente finalizar o meu cabelo Eu tô usando só pra desembarassar meu cabelo Porque eu não sei o que tá acontecendo, ele não tá segurando muito o meu cabelo, entendeu? Ele fica todo farofado depois Não sei se é porque tem uma diferença entre esse tubo aqui e o de potinho assim Porque esse daqui, ele é um pouco mais aguado Ele não é tão grosso quanto o do potinho, que é muito grosso Ele é muito consistente Mas a composição é a mesma que eu já vi Mas não sei se alguma coisa influencia isso no meu cabelo Eu acho que não, mas eu acho que ele não tá se dando mais pro meu cabelo E o próximo finalizador é o Curly World da Lola Cosmetics Gente, esse creme também Eu tive um problema com ele Porque quando eu passei ele Ele deixou meu cabelo bastante oleoso Não sei se é porque eu coloquei muito produto Mas da outra vez que eu fui usar Eu reduzi E também aconteceu isso Já usei outras vezes E continua acontecendo a mesma coisa Não sei o que aconteceu Mas eu uso ele sim, às vezes Pra não deixar ele jogado, né Vou abrir aqui pra vocês verem Ele é bastante consistente Ele não cai assim Mas se deixar muito tempo assim, ele vai descendo A consistência dele é de Ai gente, coloquei o dedo no pote É tipo uma colinha Ele é tipo consistente Ao mesmo tempo ele é meio leve Mas ele é bastante oleoso Então Pra você que tem seu cabelo muito ressecado Eu recomendo ele Que vai se dar super bem E o meu próximo finalizador É esse daqui Da Garnier Fructis Então gente, eu gosto dele Ele faz o que promete mesmo aqui na embalagem Caixa de poderosa Chega de dor de caixa Desde duas horas Deixa o meu cabelo muito leve E muito definido Mas Também tive um problema com esse finalizador Mas não de primeira Porque eu acho que ele acostumou assim O meu cabelo E começou a deixar meu cabelo oleoso E eu fui parando de usar Mas eu uso Eu gosto dele E Opa E em breve voltarei a utilizar ele Tá na metade Eu acho E tá na metade E o próximo É O creme da Natura Sou Cacho modelados Para cabelos cacheados Então Gente Eu gosto muito dele Gosto Gosto do cheiro E gosto do resultado Ele é um creme bem leve Deixa eu tirar aqui pra vocês Opa Ele é um creme bem leve Tá vendo? Ele é bem levinho Mas Ele segura bem o cabelo Segura bem E dá muito brilho no cabelo Esse cheiro dele Maravilhoso Ele fica no cabelo, gente Então Eu Eu adoro ele Gosto muito mesmo Muito mesmo E o próximo É Esse daqui O Tô de cacho Da sala online O que eu uso É o Crespo Divino 3B3C E eu estou usando ele Eu passei ele ontem Esse daqui é o meu Day After Primeiro Day After Bom De primeira Eu não gostei desse creme Deixei que ele Eu achei que ele deixou Meu cabelo opaco Sem brilho Mas definiu bastante Meu cabelo Mas Ontem eu usei Ó E tá muito brilhoso Então Eu gostei Da segunda vez E vou Pretendo usar ele Bastante vezes Porque eu gostei Muito E o último Mas não menos importante É o Seda Caixas modela Não Caixas definidos Esse aqui Que é o queridinho De muitas E o meu também Esse daqui É o meu preferido Gente Quando a Seda Trocou a embalagem Eu não tava conseguindo Achar esse creme De jeito nenhum De jeito nenhum Tanto que eu parei De usar ele um pouco Mas não porque eu queria Mas porque eu não tava achando Aí teve um dia Que eu fui no mercado Que eu tava andando Aí eu vi um Seda Lá atrás Esse verdinho aqui Lá caído Eu falei assim Mãe pelo amor de Deus Você tem que cobrar isso pra mim Porque esse não tá entendendo Tá em falta E eu não tô conseguindo achar Aí eu comprei Esse aqui E tipo Gente Ele deixa meu cabelo Definido Brilhoso E segura muito O meu cacho Segura muito mesmo E deixa muito definido Sabe Quando ele fica tipo Formadinho assim Tipo É muito bom Eu amo esse Seda Eu não gosto tanto Do Seda Marrom Não sei porquê Mas acho que não dá O mesmo resultado Que do verde Mas eu também gosto dele No momento eu não tô com ele aqui Então Tô mostrando só os que eu tenho Então é isso gente Espero que vocês tenham gostado Dos meus finalizadores Vocês viram que não tem nada De muito caro Só um Que é o da Lola Cosmetics Não esqueça de avaliar o vídeo Dando seu like E se você descer mais um pouquinho Você vai encontrar O botão de inscreva-se E se você se inscrever Você não vai perder mais Nem o vídeo do meu canal Ok? Então Um beijo Pra todas que pediram Esse vídeo E Até o próximo vídeo Tchau Tchau Tchau